Meu Deus do céu, ainda tô impressionado com a ruindade do Diogo Barbosa. Esse cara não pode mais usar o manto tricolor, é uma vergonha a ruindade desse louco. Tem que mandar embora, eu pago Uber até o aeroporto, compro um pacote de viagem, manda, sei lá, pras Filipinas. Não tem condições. Renato, abre teu olho e bota um guri da base, o Cuiabana tá aí.